Oi gente, tudo bem com vocês? Como que vocês estão meninas? Espero que estejam bem. Então meninas, hoje eu trouxe esse modelinho aqui, mais um para a coleção, tá? De modelos. Quis fazer nessa versão neon, tá? Aí eu fiz com essas craqueladas aqui neon, né? No meu olhinho neon. E aqui também, ó, neon com branco. Eu ia fazer ele todo neon, mas eu não tinha todas as continhas, né, para fazer. Mas aí eu quis trazer essa ideia aqui, para vocês terem uma ideia de como fazer um no neon, tá? Agora aqui eu vou passar para vocês o passo a passo com outra cor, para também ter mais uma opção de ideia, né? Então vamos lá. O que vai precisar aqui são as craqueladas 12, pode ser com a 10 também. Uma continha 10 aqui, para fazer essa florzinha no meio. A 4, aqui no final a 8 e a 6, tá bom? E no meio aqui é a 12, tá? Para o miolo das flores. Então vai precisar de um fio 30 milímetros, 1 metro e meio, começa pegando. Já coloca 6 daí no fio, né? 6 continhas 12, para começar aqui na flor do meio. E amarra no final, tá? Agora já vem e coloca, vai começar colocando o miolo, que vai ser essa branquinha aqui. E aí vem aqui, coloca o miolo. Tá? Daí tá saindo aqui dessa conta, agora vai vir nessa aqui do meio, para entrelaçar aqui esse miolo. Aí volta dentro dela, que eu já ensinei essa flor aqui, né? Em outros vídeos. Aí eu vou passando meio que rapidinho, porque eu já ensinei, tá? Aí vem aqui do outro lado. E tá colocado o miolinho. Agora vai começar a colocar as pérolazinhas 4, entre as craqueladas. Vai colocar, vai passar para a próxima craquelada. Vai colocar outra, 4. E vai intercalando entre a craquelada, né? E a outra, vai fazendo até o fim, essa aqui, ó. Então, eu cheguei aqui, fiz todas elas aqui ao redor. Agora eu vou entrar nessa 4. Tá? E vou colocar 3. Agora eu vou entrar aqui do outro lado, né? Entrelaçando a pérolinha. E já passando na craquelada. E na próxima 4, pra fazer o mesmo passo. Vai colocar mais 3, tá? Aí, gente, vai fazendo o mesmo passo. Vai colocando 3, vai entrelaçando a pérola 4. E passando na craquelada. E na próxima 4. E vai fazendo até fazer todas elas aqui, ó. Ao redor. Então, gente, eu fiz todas elas aqui, tá? Passei agora na craquelada. Eu fiz a última florzinha. Agora eu vou passar na pérola 4. Aí, nessa pérolazinha aqui do lado. E vou sair na ponta. Deixa eu posicionar aqui. Pra colocar. E aí, eu vou vir aqui na ponta. Eu vou fazer a próxima florzinha. Agora, essa aqui do meio, né? Entre as craqueladas maiores. Eu vou colocar uma craquelada 10. Então, eu vou colocar 5. 6, né? No caso, são 6. 3, 4, 6, tá? Aí, eu coloquei 6, ó. Essa sequência toda. E vou... Entrelaçar a pérolazinha aqui da ponta. O fio sai pra cá. Agora, eu vou vir no outro lado. Tá? Agora, eu vou passar o fio em todas elas aqui dentro. Pra reforçar esse... Essa flor, tá? Gente, aqui eu faço o seguinte. Eu fiz a volta duas vezes. E aqui, ó. Eu vou dar uma reforçada dando umas voltinhas aqui com a... Vou passar pra próxima craquelada pra fazer isso, ó. Aí, aqui, eu vou dar umas voltinhas com a agulha. Pra dar uma... É... Firmada, né? Nessa florzinha antes de colocar o miolo, tá? Aí, eu puxo bem. Dou duas, três voltinhas. Na terceira, dá pra dar uma laçada e dar um nole. Só pra reforçar aqui e ficar presinho, tá? Ó, vai ficar assim. Então, eu saí aqui e dei umas voltinhas e ir em nó. Agora, eu vou colocar o miolo. O miolo vai ser, então, nessa e nessa aqui agora, ó. Ó, a posição como tá. É nessa e nessa aqui. Vai ser o miolo, tá bom? Então, meninas, agora eu vou intercalar aqui a pérola quatro entre as craqueladas, tá bom? Então, eu vou vir aqui e pegar uma quatro. Passo na próxima craquelada. Coloco mais uma quatro. Na próxima craquelada, tá? Vou fazer a volta aqui mais três vezes, ok? Então, eu coloquei aqui a pérolazinha em todas. Eu vou passar nessa aqui entre as flores, agora, nessa quatro. E na craquelada. Aí, vem e passa na pérolazinha. E vai fazer aquela mesma coisa que fiz na primeira flor. Vai colocar três pérolazinha. E entrelaça essa mesma quatro, vindo pelo outro lado com a agulha. Passa na craquelada e na quatro pra fazer a mesma coisa do mesmo jeitinho aqui, tá? E vai fazer mais uma, duas, três, quatro vezes, ó. Essa mesma florzinha aqui. Aí, eu vim aqui e parei nessa craquelada aqui, onde eu coloquei o miolo. Aí, daqui, eu vou passar pra esse miolo. Tá? E vou vir nessa craquelada aqui. Pra sair, ó, nessa pérolinha aqui, ó. Pra fazer a próxima flor. Bem do meio. Aí, eu saio nessa pérolinha aqui do meio. Vou passar na próxima. E sair ali na pontinha. Fica um pouquinho mais dificuldade pra passar a agulha aqui, mas a gente dá um jeitinho. Tá bom? Pronto. Agora, cheguei aqui. Agora, eu vou fazer a próxima flor igual a essa. Então, eu vou colocar aqui seis. Da craquelada, né? Maior. Pode ser todas também do mesmo tamanho. Pode ser a dez, tá? Vou fazer aqui e já volto. Meninas, então. Aqui tá as três flores, né? Que essa aqui é a mesma coisa que faz essa e essa, tá bom? Então, agora, eu parei aqui na pontinha, nessa pérolazinha, né? Aqui na ponta. E vou fazer esse cabedalzinho aqui, ó. Colocando. Uma seis. Eu vou colocar uma seis. Uma azul. Oito, no caso. Uma seis, oito e seis. Aí, venho. Entrelaço a quatro. Aí, passo na seis e na oito, né? Pra vir fazer o outro. Vai ficar assim, ó. Agora, o que vai fazer aqui é colocar três. Seis. Três no meu seis. Entrelaçando a oito. Vem aqui na pérola do lado e na seis da ponta. Agora, vai colocar, vai intercalar novamente a seis. Seis, a oito e a seis. Vai puxando bem pra ficar bem firme esse cabedalzinho aqui. E volta na... Passando do lado, na seis e na oito. Peraí que escapou aqui meu... Sempre escapando minha agulhinha. Então... Aí, vem aqui e lá na... Pronto. Daí, eu vou colocar as três agora. Última. No caso aqui, pra fazer um 37, 38. Assim, esse tamanho aqui, essa quantidade, tá? Fazer um 36, vai fazer com menos aqui, ó. Nessa parte. E aí, coloca três. E entrelaça a oito. Tá? Aí, vai passar o fio aqui nessas três. Pra arrematar. E na oito. Passa aqui. Passa toda a voltinha ali, ó. Aí, vem e dá uma laçada. Vem na outra. Passa do lado seis. Vou passar mais umas aqui. Pra reforçar. Vai vir aqui e reforçando as outras. Aí, vai vir aqui e faz um arremate aqui. Agora, bem mais reforçado. Vai dar uma laçada. Na segunda, vai dar três no mesmo elo. Dois. Três. E puxa bem. Tá? Vem e entra aqui na oito. E puxa aqui o nó. Pronto. Daí, vem e corta. Esse lado finalizado. Vocês podem pegar mais de um metro e meio. Pega dois metros pra fazer, tá? Essa partezinha aqui. Agora, eu vou vir aqui pro outro lado, tá bom? Então, eu vou começar no outro lado. Aí, eu vim e coloquei. Agora, o fio nessa perolinha aqui. Pra dar... Fazer o mesmo processo desse lado aqui, tá? Nesse lado daí. Agora, eu vou fazer essa flor aqui. Eu vou colocar seis craqueladas. Número dez. Aí, eu venho aqui com a outra pontinha e vou amarrar essa flor. Vou dar vários nozinhos. Vou cortar essa pontinha que ficou. Tá? E vou fazer a mesma coisa que eu fiz aqui do outro lado. Vou passar agora... Agulha aqui pra essa craquelada, ó. Essa do lado que dá quatro. Vou passar pra ali pra fazer o miolo da flor. E já puxo o nozinho ali pra dentro também pra esconder. Aí, eu puxo aqui, ó. Vai ficar assim. E vou colocar o miolo. Aí, eu venho aqui. Nessa do outro lado. Reto a ela, né? Bem centralizada. Bem no miolo. Aí, eu volto dentro do miolo. Agora, eu passo do outro lado dessa craquelada. Que o fio tá aqui. Agora, eu venho por aqui. Aí. Agora, eu vou passar nessas duas aqui do lado dela. E vou vir nessa do meio. Pra fazer a próxima florzinha. Não, não vai na próxima. Desculpa. Não é ainda isso. Vai fazer primeiramente as florzinhas, né? Todas as florzinhas aqui do lado. Tinha dado uma ilhada que eu ajeitei meu fio, tá? Então, eu coloquei o miolo. Agora, eu vou colocar as perolazinhas entre as craqueladas, tá? Pra depois fazer a volta e fazer todas as florzinhas que nem essa aqui, tá? Então, meninas, é isso aí. Espero que vocês tenham gostado, tá? Então, eu tenho essa cor aqui, né? Que eu fiz. Eu vou estar disponibilizando lá no meu Instagram também depois, né? Eles prontinhos. As duas cores, né? Pra vocês estarem se inspirando e vendo que cor vocês podem fazer, tá? Aí, vocês entram lá. Me seguem já no Instagram. E se quiser, também pode me enviar o modelinho que vocês fizerem. A cor que vocês fizerem. Pra ter uma troca de ideias, tá bom? Agradeço. E até um próximo vídeo. Um beijão pra vocês. E até um próximo vídeo.